Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta agora com esse nosso programa semanal, aos sábados de manhã, e nele nós estamos, desde a semana passada, falando um pouco sobre a questão de Deus. É um tema que deveria ser quase impossível de se falar, porque nós não apreendemos Deus, nós não conseguimos entender, captar inteiramente. No entanto, a presença dele, no entanto, a ideia dele é algo bastante palpável para a maior parte da humanidade. Algumas pessoas não sentem, não conseguem se conectar ou acham que não existe Deus, mas às vezes estão sentindo e talvez não saibam que seja Deus que estão sentindo. Mas hoje eu quero focar numa questão importante, interessante, que é a seguinte, nós da última vez falamos alguns argumentos que Kardec usa, usou, para defender a existência de Deus, e ele discutiu de maneira muito racional os atributos de Deus, etc. Hoje eu quero ir para um outro lado, e um lado interreligioso, mostrando as experiências místicas de Deus. Por incrível que pareça, para aqueles que não saibam, mas já nos boas palavras anterior, eu já falei várias vezes sobre isso, mas aqui eu vou fazer um aprofundamento maior. Existem experiências místicas de Deus entre hindus, muçulmanos, cristãos, judeus, e que são muito semelhantes na linguagem, na tradução que essas experiências impactam a alma humana. Por incrível que pareça, é claro que só se pode traduzir esta presença, só se pode traduzir essa percepção através da poesia. Eu me lembro de um filme que eu gosto muito, com a Jodie Foster, que é Contato, que é um filme inspirado no livro do Carl Sagan, do mesmo nome, Contato. O filme é maravilhoso, eu gosto muito desse filme. Aliás, é um embate entre uma cientista ateia e um teólogo, cristão. E ela, a cientista, ela é levada, é um filme de ficção científica, e ela é levada para dar um passeiozinho no universo, entre as galáxias, entre as constelações, e ela fica, assim, estatelada, não consegue nem se exprimir diante da beleza arrebatadora que ela vai atravessando os mundos. E ela diz, só a poesia, ou seja, só a poesia para traduzir tanta beleza. Ó, que beleza é essa? Se não a manifestação divina do universo, se não essa criação que se estende ao infinito, que nós nem alcançamos, que hoje nós sabemos que existem bilhões, bilhões, bilhões de constelações, de sistemas, de planetas, de sóis. A gente não tem nem ideia, cada vez se descobre mais e mais universos além desse universo que nós vivemos. E esta é a manifestação de Deus. A gente até perde o fôlego, né? Ela perde o fôlego quando ela vê, quando ela passa e vai vendo, né? E ela diz que sua poesia pode traduzir exatamente os místicos de todas as épocas, né? E de todas as culturas, de várias tendências religiosas. Claro, as tendências escritas, né? Porque as orais a gente muitas vezes não tem acesso. Mas nas tendências, nas correntes religiosas escritas, né? Principalmente essas que eu citei, todas se traduzem através de poemas, poemas místicos. E eu vou compartilhar alguns com vocês e ao mesmo tempo eu vou falando algumas características que estão presentes em vários poemas místicos. Isso que é interessante, porque a linguagem se assemelha, os conceitos se assemelham, as percepções de Deus se assemelham. Para mim, é uma evidência de que essas pessoas todas já sentiram a presença de Deus. E eu também vou, juntamente, falar alguns poemas meus em que eu também senti essa presença, né? Então, vamos começar por dizer que uma das questões que os místicos dizem é que não se pode nomear Deus. Deus é um mistério absoluto. Deus é algo que a gente não apreende. Então, tem, por exemplo, esse poema do Ângelo Silésios, do século XVII, cristão, que diz o seguinte. De tal modo, Deus tudo ultrapassa, que nada se pode dizer. Por isso, melhor rezas a Ele quando ficas em silêncio. Cala-te, caro, cala-te. Se sabes calar-te inteiro, Deus te oferecerá mais dons do que desejas. Homem, se quiseres dizer a essência da eternidade, primeiro deves privar-te por completo da linguagem. Quando pensas em Deus, em ti o ouvirás. Se te calas e aquietas, Ele sempre falará. Essa é uma outra questão interessante, né? Que os místicos dizem que é preciso silenciar interiormente. Não é só o silêncio no entorno. Às vezes podemos estar no maior silêncio no entorno e a nossa mente está numa convulsão, num turbilhão. É preciso silenciar a mente, o coração. Estar em silêncio absoluto para sentir Deus. E eu também escrevi uma poesia nesse livro, Luas Vermelhas, que se chama Aquele que não tem nome. Só ao falar em ti, no contorno das palavras, sinto teu hálito perto. Só ao pensar em ti, no vazio dos conceitos, sinto afago em meu peito. Só ao buscar-te em mim, no silêncio do meu eu, carrego tua luz mais clara. Só ao buscar-te além, no infinito das estrelas, apalpo tua criação. Não posso te nomear, não posso te compreender, mas ainda assim te adoro. Ainda assim me revelas tua presença em mim. Mal posso esperar o tempo, no sem-tempo da eternidade, em que saciarei minha sede no oceano do teu amor. Então essa é a ideia do indisivo, daquele que não se nomeia, está presente entre os místicos. Outra ideia é justamente a da presença, a percepção da presença. Então, por exemplo, Tagore. Tagore, grande escritor, poeta, hindu, que morreu em 1941, ele diz o seguinte, Não sei de que tempo distante te aproximas de mim para me encontrar. Teu sol e tuas estrelas não podem, não te podem esconder de mim para sempre. Em muitas manhãs e noites, teus passos foram ouvidos, teu mensageiro chegou ao meu coração, me chamando secretamente. Não sei por que minha vida hoje está tão agitada, uma alegria nervosa atravessa meu coração. É como se fosse o tempo de concluir minha obra. Sinto no ar o doce resquício do aroma da tua presença. Depois nós temos um dos maiores, talvez o maior poeta místico de todos os tempos, acredito que seja o maior, que viveu no século XIII, morreu em 1273. Rumi, todo mundo conhece, muita gente conhece. Ele era muçulmano. E ele tem poesias de uma beleza arrebatadora. Esta eu considero a mais linda, ou entre as mais lindas, que ele fez. Porque vejam só, nada me está mais vizinho. Quando busco meu coração, encontro em ti. Quando busco a minha alma, encontro-me entre os teus cabelos. Quando sedento me avizinho a uma fonte para beber, mesmo no pequeno espelho d'água, vejo teu rosto refletido. Nada me está mais vizinho do que o amado. Mais vizinho a mim do que a minha própria alma. E dele não me recordo jamais, pois a lembrança existe para quem não está. Olha só, a lembrança existe para quem não está. Então, como ele está constantemente na presença, ele sente a presença de Deus, ele não precisa se lembrar de Deus. Quando a gente se lembra de alguém, de alguma coisa, é porque essa pessoa, ou essa coisa, está distante. Nós estamos nos lembrando, está no passado, no tempo, ou distante no espaço. Mas quando nós estamos diante da presença de alguém, nós não estamos lembrando, nós estamos vendo, nós estamos sentindo, nós estamos percebendo essa presença. É isso que ele diz. Ele percebe no fio d'água, da fonte, ele percebe em todas as coisas, e Deus está ali, presente. É de uma beleza inominável. E aqui também eu vou citar o Herculano Pires, poeta espírita, que foi um grande filósofo, que morreu em 1979, com quem eu convivi na minha infância e adolescência. Ele tem um poema muito bonito. Sei que estás aqui bem perto, contando uma a uma as pancadas do meu coração. Quero negar-te às vezes, quando não sinto tua face, espreitando através do silêncio, mas não posso. Tua presença é múltipla e incessante, como o tempo. Quero negar-te ainda, quando não consigo apautar o silêncio, apanhar entre os dedos ou na concha da mão as malhas do destino, e de novo não posso. Tua presença é como um cântico na noite. Flui e funde. Sei que estás aqui, contando uma a uma as pancadas do meu coração, e espero, sem saber se um dia romperás a névoa do mistério, para mostrar-me a tua face. Acho também essa poesia muito, muito bela. Vou ler uma também minha, que fala dessa presença, aqui ó, desse livro, A Hora de Dora. Vestir a mente de silêncio, calar até os próprios pensamentos, e deixar que Deus invada, brote, tome conta. ser apenas a serena adoração, e perceber a suave presença, e respirar seu hálito em mim. Desinquietar-me de tudo, esquecer-me, e mergulhar na paz infinita. Outra percepção muito interessante, que é comum a vários místicos, é chamar Deus de o amado. Por exemplo, Juan de la Cruz, cristão, século XVII, No amado acho as montanhas, os vales solitários, numerosos, as ilhas mais estranhas, os rios rumorosos, e o sussurro dos ares amorosos, a noite sossegada, quase aos levantes do raiar da aurora, a música calada, a solidão sonora, a ceia que recria e que namora. O rume, rume de novo, o amado é nosso vizinho, vós que saístes a peregrinar, voltai, voltai, que o amado não partiu, o amado é nosso vizinho de porta, por que vagar no deserto da Arábia? Olhai o rosto sem rosto no amado, peregrino sereis, de casa em casa buscastes resposta, mas não ousaste subir ao telhado, que descobristes em vossa fadiga, o véu apenas, mas vós sois o véu, se desejais chegar à casa da alma, buscai no espelho o rosto mais singelo, que profundidade, vocês sabem que todo muçulmano tem que pelo menos uma vez na vida peregrinar até meca, então ele está dizendo, vós que saístes a peregrinar, voltai, o amado não partiu, o amado não está em meca, não está aqui, não está colá, o amado está no espelho do rosto mais singelo, buscar no espelho o rosto mais singelo, ou subir ao telhado, ou seja, olhar de cima, é a visão também da montanha que Kardec nos fala, que é uma visão de eternidade, tudo isso é de uma beleza muito grande, Outra maneira de a gente sentir Deus, que é a natureza, a natureza também nos coloca em contato com Deus, e eu quero lembrar aqui o meu salmo preferido, que é o salmo 23, salmo de Davi, que está na Bíblia, e que também nos remete à sensação de estar no aconchego da natureza, que é a presença divina nessa natureza, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, mal algum eu temeria, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me em uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos, longos dias. E eu tenho também uma poesia aqui que eu fiz numa experiência muito forte que eu tive quando estava no Pico de Itatiaia, justamente no Pico de Itatiaia, que é uma coisa muito, um lugar muito lindo, você está lá no alto da montanha, numa noite estreloada, e eu tive essa sensação muito forte, já é noite ao pé da serra, e as árvores estão quietas, mas eleve a escuridão, difunde-se sobre a terra o azul de estrelas alertas, e o teu sopro amansa o chão, posso abraçar o silêncio, quase posso tocar-te, ó imanente nos montes, das coisas vem o incenso, de sutilezas da arte, com que esprai as horizontes, e te revelas tão manso numa clareira da mata, num piscar de luz profundo, e que por um átimo alcanço toda a verdade barata das pequenezas do mundo. Ah, como a vida ressumbra, a eternidade beleza, nem a noite é triste e tensa, há clarões entre a penumbra, a doçura nas pereza, não há mal que o bem não vença. essa sensação que também tudo está certo, essa é uma sensação muito forte quando a gente sente a presença de Deus, que nada está fora do lugar, mesmo a dor, mesmo o sofrimento, mesmo as prioridades, tragédias, fazem parte de um todo harmônico, a gente sente uma conexão tão profunda com a vida, com tudo, que parece que nada está torto, que nada está fora do eixo, como tantas vezes a gente sente que as coisas estão fora do eixo, que as coisas estão caóticas, e a presença, essa sensação de presença, essa sensação de imanência de Deus nos dá essa certeza. Nesse sentido, eu vou encerrar a nossa fala de hoje, a nossa conversa, a nossa reflexão de hoje com uma poesia de uma grande mística judaica que morreu num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, que é Eti Rilesun, e justamente ela fala disso, ela estava, imagina, num dos piores momentos que alguém podia passar, estar, ser judeu, no momento da Segunda Guerra Mundial, no meio dos campos de concentração, dos assassinatos em massa, do genocídio que foi cometido, e no entanto, ela fala, ainda sentiu assim a presença de Deus. nos braços nus da vida. E foi novamente como se a vida, com todos os seus segredos, estivesse próxima de mim, como se eu a pudesse tocar. Tive a sensação de estar a repousar no seio desnudado da vida e de lhe ouvir o suave bater do coração. Jazia nos braços nus da vida e ali me sentia imensamente seguro e protegida. E pensei, como isto é estranho, há guerra, há campos de concentração, pequenas crueldades amontoam-se em cima de pequenas crueldades, quando caminho pelas ruas, sei que em muitas casas por onde passo, há ali um filho que está preso, ali o pai que está refém, e ali tem de suportar a condenação à morte de um filho de 18 anos. E estas casas e ruas ficam perto da minha própria casa. sei de tudo isso e continuo a enfrentar cada pedaço de realidade que se me impõe. E, no entanto, num momento inesperado, abandonada à minha própria, encontro-me de repente encostada ao peito nu da vida. E os braços dela são muito macios e envolvem-me de modo muito protetor. E nem sequer consigo descrever o bater do coração tão lento e regular e tão suave quase abafado mas tão fiel como se nunca mais findasse e também tão bondoso e compassivo. Este é, pois, o meu sentimento da vida e creio que não há nenhuma guerra ou crueldade humana gratuita que o possam modificar. Essa vida é justamente a manifestação de Deus. Aqui poderia, por exemplo, alguém dizer que esse poema não está falando de Deus, mas como ela era uma pessoa mística que conversava com Deus, esta vida que ela está se referindo ela é uma vida impregnada da presença divina e assim ela sentia. Mas um ateu também pode sentir este mesmo sentimento em relação à vida sem nomear como Deus. Então, o sentimento é o mesmo para todos. Por exemplo, eu sempre cito o André Comte-Sponville que é um filósofo francês do século XX ainda vivo em que ele escreveu o livro Espírito do Ateísmo e ele descreve sensações semelhantes mas ele não o nomeia como Deus, ele não acha que seja Deus. Ele diz que é uma conexão com o universo, com a natureza, enfim. Mas em todos é o mesmo sentimento. Então, eu quero dedicar essa nossa meditação de hoje e essas nossas preces a todas as pessoas que estão sofrendo amargamente a perda de entes queridos, de suas casas, de seus bens materiais, de seus bens espirituais nesta tragédia que está ocorrendo em Petrópolis. Que as pessoas, apesar da tragédia, possam sentir a proteção divina e que também haja solidariedade humana para ajudar a reconstrução. Mas, acima de tudo, que haja vergonha na cara daqueles que não fizeram e não fazem nada para prevenir esses males tão absurdos que têm acontecido em relação ao clima, chuvas intensas, incêndios e tudo que nós estamos assistindo nessa crise climática planetária. Que Deus nos salve de nós mesmos. Que nós possamos desabrochar Deus dentro de nós, na nossa consciência para mudar esse mundo. Essas foram as nossas boas palavras, poesias e reflexões e voltamos na semana que vem. que vem. Música 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 Música